Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vídeozinho de hoje, vou trazendo pra vocês minhas 5 listas dos mestres que eu mais gostei dos animes que eu já assisti. Claro, tem muitos mestres, muitos, 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 os demais tipos variados, mas esses são os 5 que me trazem mais boas memórias, certo? É claro! Então já deixa o likezinho no canal, se inscreve se não é inscrito, compartilha se é inscrito e bora pra vinheta! Quinto colocado pessoal, aquele mestre que sempre demonstrou literalmente um grande amor pelos seus discípulos, a vontade, a explosão da juventude. Estamos falando de Maito Gai do Naruto, pra mim o melhor mestre. Se dedicou aos alunos completamente, muito em função do Lee, né, por ser muito parecido com ele, tanto nas sobrancelhas, quanto no estilo de luta, quanto na história de perseverança. Se dedicou ao máximo, lutou na luta final contra o Madara, abriu os 8 portões pra defender tudo que ele acreditava. Então assim, ele é um mestre bacana, Maito Gai, quinto colocado. Que bom! Quarto colocado pessoal, um anime, esse aqui é de quem lembra do Band Kids, o mestre Funei, do Bucky. O mestre Funei, pra quem não lembra, ele tinha sido amaldiçoado lá pela torre. Ele virou um monstro estranho, parece uma meia lua com nariz e bigode, dentro de um balde. Mas ele era muito poderoso, tinha técnicas muito bacanas, como a supremacia, que era um olhar que definia o ponto fraco do inimigo. Tinha purificação, né, que lá os inimigos eram monstros transformados. Tinha uma energia escura que transformava eles no mal, ele usava a purificação e limpava. Então assim, quando não estava amaldiçoado, ele era um grande mestre das artes marciais e de técnicas muito avançadas. Por isso merda, o mestre Funei, tinha uma tirada muito engraçada, porque ele só falava assim, e o outro discípulo dele, ela entendia tudo, mas só ele também. Terceiro colocado pessoal, o mestre do cavaleiro, de dragão dos cavaleiros, eu digo. Doku, o mestre nasceu na casa de Libra, certo? Ele foi um mestre assim, ó, do Shiryu, sempre acabou deixando a desejar, sempre que deixava ele apanhar direto, mas era pro bem dele. Ele era pro aprendizado, então o Doku acabou ficando responsável por guardar a cachoeira, que era o acesso ao castelo de Ares, de uma saga pra outra. Foi duzentos e tantos anos esperando, e finalmente quando aconteceu, ele se mexeu. Ele levantou, guardou a entrada do castelo de Ares e foi pra luta, tanto que depois saiu aquela carcaça lá e voltou seu Doku da época do Lost Canvas, pra quem assistiu, é bem bacana. É verdade. Segundo colocado pessoal, essa aqui é da dureza, e no mangá ela teve um destino meio triste, e no anime foi muito bom o final que fizeram assim, bem bacana, a importância dela, né, Mestra Genkai. Pra quem não conhece a Mestra Genkai, é a Mestra do Yusuke Urameshi, no Yu Yu Hakusho. Recomendo pra quem não assistiu, pessoal, baita de um anime. Ela desenvolveu a técnica do Leiko Hado, que treinava o Yusuke, né, pra desenvolver a energia espiritual, técnicas como o Shotgun, ela tinha o próprio Leigan, o Leiko Hado Ken, e mais uns outros ataques bem bacanas. Ela tinha um poder que emanava toda a energia pra dentro do corpo dela, e assim ela ficava mais jovem, melhorando suas técnicas de luta, agilidade, enfim. Várias técnicas bacanas, além do treinamento árduo, muito difícil que o Yusuke passou. E ela é muito engraçada também. Ela ficou a nossa segunda colocada. Pessoal, eu não podia deixar de colocar um mestre do Dragon Ball, mas, entre tantos, entre Sr. Kaiô, entre o Yusuke, entre o Mestre Karim, pra mim, o mais marcante é o Mestre Kahn. Não tem outro. Um velhinho pervertido, tido como o grande primeiro mestre, né, de todos no Dragon Ball. O inventor do Kamehameha, não tinha como não colocar ele, né, o jogo do Rei Kutelo, ou o Rei Boi, dependendo da tradução, ele deu um Kamehameha, explodiu tudo, mas parou o incêndio, que durava não sei quantos anos. O Goku, vendo aquilo, viu como ele era poderoso, quis treinar artes marciais com ele, ele e o Kuririn. Ele foi, na verdade, a primeira família, dita assim, depois do Vô Gohan, que o Goku teve. Então, ele, o Goku e o Kuririn, formaram a primeira família do Goku, assim, depois do Kala da Morte, do Song Gohan. E eles treinaram e tal, o Mestre Kamehameha teve uma participação muito interessante no Torneio do Poder, tanto no mangá, quanto no anime. No mangá, pessoal, ele ainda tá na arena. Ele tá lutando lá, pau a pau. Tá a Kefla lá, batendo em todo mundo. Tá o Jiren, bombando lá. E ele tá lá na arena. Então, assim, ó, ele tá tendo um destaquezinho, não muito, mas ele ainda tá batendo bastante. No Dragon Ball Super, ele teve um episódio só dele, derrotou três personagens, deu tudo dele, quase morreu. Mas, ele é um mestre muito bacana, além de taradão, né? A parte cômica dele é muito boa. Certo, pessoal? Essa foi a minha listinha de cinco mestres dos animes e mangás que eu mais curto, mais admiro, mais me emocionaram. Se você gostou, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Se você não gostou, pode dar dislike, não faz mal, mas manda lá embaixo. Ah, eu dei dislike porque eu gosto mais do mestre e tal, mestre e tal, mestre e tal, mestre e tal. Beleza! Talvez faça uma lista, uma lista 2 dos top 5 dos mestres que eu mais gosto, talvez só com sugestões de vocês, pode ser uma ideia, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, pessoal. Até a próxima!